Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês, vou fazer uma armadilha hoje, pra ver se eu consigo pegar uns besouro, que fica acabando com as goiabas, né? O pessoal chama, bicho da goiaba. Aí, eu vou fazer uns furos aqui, vou mostrar pra vocês. E depois eu vou colocar um suco, fazer um suco muito, que tem muito aroma, né? Cheiroso. E pendurar no pé da goiaba, assim, pra atrair os insetos, pra eles entrarem aqui dentro e não saírem mais. Creio eu que vai dar certo. Vamos lá? Tô esquentando o ferrinho aqui já, pra fazer os buracos, fazer alguns buracos pra eles entrarem. Vou deixar só isso aqui livre, nessa garrafa. Garrafa de refrigerante, né? Tchau, pai. Tchau. E... Creio eu que vai dar certo. Isso aí eu peguei no canal, eu não lembro bem do nome do canal. Mas eu acho que se vocês procurarem nas inscrições por aí, vocês acham. Estavam ensinando. A gente todinha de moscas, como se chama a véspera, né? A mosquinha que elas mesmo põem em cima da goiaba, é quando ela madura e dá aquele bicho terrível. Tá acontecendo aqui também. Antes não tinha isso agora. Não sei o que tá acontecendo. Que as goiabas já não tão mais prestando. Antes era lá uma cidade grande, né? São Paulo, quando eu morava lá, tem um pé de goiaba que dá cheio de bicho. Até usei um outro remédio lá, mas não adiantou não. No começo até que deu resultado, mas depois voltou tudo de novo. Agora eu vou fazer esse pra ver se eu consigo capturar os bichinhos, né? As moscas. Vamos ver se já tá bom pra furar. Fazer os buraquinhos aqui, ó. Tá vendo? Que aí... As moscas entram aqui e terminam morrendo, né? Dentro do... Dentro do recipiente. Acho que eles caem dentro do suco. Olha aqui, ó. Saiu dela aqui, ó. O esforinho. Agora eu vou deixar esquentar mais um pouco, porque isso aqui esfria rápido. E aqui tá meio frio. Nosso lugar aqui é calor o tempo todo, mas esse ano eu tô estranhando demais. Tá muito frio. Acho que é normal. Aí daqui a pouco eu faço o suco, boto aqui dentro e mostro lá como é que eu vou pôr também no caizinho de goiaba. Isso aqui é o método que eu vi de uma... Caramba! Eu não consigo lembrar o nome do canal dela, mas depois eu posso dar a dica onde foi. E funcionou. Ela mostrou, né? Que tava cheio de mocinha pro dentro e tava funcionando. As goiaba, as que tava mais verde, se salvaram. As que tava madura aí, aí não teve jeito. Que tava cheio de lagartinha dentro, infelizmente. Vou fazer mais uns buracos aqui. Agora eu vou fazer ao contrário. No meio, entre uma e outra. Sendo mais pra baixo. Falarudinho, né? Misurado. Fazer mais outros aqui. Ferro quente e ainda fura. Deixa esquentar mais um pouco. Vou gastar muito gás não, porque a coisa tá feia, né? O gás sempre caro, né? Cada vez mais aumentando. Felizmente, né? Fazer o que? Os homens querem. Nós somos... Nós que somos trabalhador. A população quem paga, né? Mas deixa pra lá. Um dia se você melhora. Então, pessoal. É esse jeito aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá, viu? Eu vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu mostro como é que vai colocar, ok? Beleza? Então, pessoal. Agora eu vou fazer o suco. Vou colocar lá dentro do recipiente. Deixa eu pegar uma colher aqui. Muito cheiroso. Tem muito aroma aí. É suco de Guaraná, viu? A marca. E aí você usa o que você quiser. O que você achar mais cheiroso. Que é pra atrair... As vespas. As músicas, né? No caso... Vou botar um pouquinho de água aqui. Precisa ser muito... Abasta aqui uns... 100, 150 NL. Mas bem mexido pra dissolver o açúcar, né? Aí, pessoal. É o seguinte. Eu vou mostrar colocando lá. E depois eu vou mostrar o resultado em outro vídeo, viu? Quando eu for gravar, eu coloco o resultado em outro vídeo. Que aí... Fica mais legal pra você ver. Aí eu mostro pra vocês o resultado, ok? Aqui, ó. Tá com vontade de tomar o suco tão cheiroso, é? Volto já. E aí, galera? Aqui. A garrafinha já tá com o suco feito. Agora eu vou pendurar aqui, ó. Deixar aí mais ou menos uns dois dias ou três. Aí no próximo vídeo que eu gravar, eu posto pra vocês, ok? Olha aqui, ó. Deixa ela aqui. E aí atrás. E aí atrai as moças. E elas vêm aqui e caem lá dentro. Já era. Tô vendo lá, né? Olha lá, tá pendurado Não sei se dá pra ver Daí, aqui tá meio Tá meio Nublado, sabe? Tá escuro Mas acho que dá pra ver Tá enxergando bem Aí a tampa Em cima você tem que fechar Tem que fechar a tampa Deixar só os buracos Porque é pra ela entrar pelos buracos Aí elas vão se atrapalhar E não sai mais Cai dentro do suco E já era Ok, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês Um pouquinho também ali Pera aí Vou deixar aqui mais de perto Pra vocês Como tá aqui, ó Tá aqui o suco Dei guaraná Que eu escolhi, né? Os furinhos certinhos A tampa Olha as goiabinhas Como tão bonitas, olha Tem bastante, gente Tem bastante goiaba nova aqui Mas esse Foi o único jeito que eu achei Pra ver se eu consigo salvar Algumas delas, né? Porque as folhas Olha como é que elas ficam E eu procuro Não tem lagarta Não tem De jeito nenhum Ó Tá vendo? Aí eu creio eu Que sejam uma mosca Alguma coisa parecida, né? Eu acho que é alguma coisa parecida Com uma mosca Mas o espinha que tem Que deve tá sungando muito E depois elas devem posar Tá vendo aqui, ó Como elas ficam Marcadinha Ó Com certeza aí já deve ter Já deve ter Os ovinhos dela, né? Já posado E eu vou ver se dá certo Isso aqui Eu creio que vai dar certo Tem bastante goiaba aqui Goiabinha verde Mas só como é que as folhas ficam Aí eu fico Pensando, né? Tem até outro método também Eu acho que aqui serve Mas eu não achei pra comprar É o enxofre Eu já procurei Nas casas De 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 Encontrar Não sei Por que Que não tem Em São Paulo É fácil A gente acha Aqueles Frasquinhos Baratinhos Quase de graça Quando ia achar Aí você cava Aqui no pé dele É rodeando mais ou menos Um palmo De distância Fazendo um ciclo Cavando Bota o Enxofre Pode ser em pó Mesmo Viu gente Em pó ou em pedra Mas em pó Eu achei melhor Aí depois Joga uma água Em cima Já era Depois você Senta até o cheiro Daquele enxugo Na folha Aí mata Todos os Bichinhos Ok Agradeço A todos Vocês Não esquece De deixar Aquele like Ok E Compartilhe Na redes sociais Manda os amigos Vê lá Para ajudar O canal Para Trecer um pouco Né E vamos Que vamos Vamos para frente Que ele atreve Vem gente Com o dia A história Ok Deus o abençoe A todos Um grande abraço Um bom final De semana Domingo Que tudo de bom Para vocês Grandiosamente Agradeço A Deus E a vocês Também Um abraço Deus o abençoe Obrigado